Registrando então agora as principais ocorrências atendidas pela 2ª Companhia, 14º Batalhão, aqui na região de Medianeira e dos municípios vizinhos. Então nós destacamos entre as principais ocorrências a recuperação de 5 veículos que estavam com alerta de furto ou roubo. Esses veículos foram localizados em todas as áreas dos nossos municípios que são atendidos pela 2ª Companhia. Principalmente nas regiões rurais, veículos que estavam abandonados, foram recuperados pelas equipes da Polícia Militar. Na continuidade também das ações, gostaríamos de destacar a questão de medidas ainda de descumprimento dos decretos municipais e estaduais, como a questão de festas e aglomerações que tem acontecido e a Polícia Militar tem atuado nesse sentido. Então tivemos também, neste final de semana, encaminhamentos por essa natureza. Nessa mesma ocorrência, então, onde houve o descumprimento dessas medidas sanitárias, né, por conta da aglomeração, também foi localizado uma arma de fogo, uma pistola calibre 22 que foi apreendida. Também nesta ocorrência, haviam menores que estavam ingerindo dúvida alcoólica. Então, ainda a questão de drogas, né, que foram encontradas nesse local. E nessa ocorrência aí, então, foi realizada a prisão de três pessoas, sendo pela questão da posse de entorpecente, da corrupção de menores e por porte ilegal, né, de arma de fogo, essa pistola calibre 22. Ainda tivemos, durante a semana, uma prisão por furto qualificado, indivíduo que havia desrespeitado também as medidas aí de cumprimento judicial, estava com tornozeleiro eletrônico e foi então preso em flagrante após o crime de furto qualificado. Também tivemos aí a prisão de um indivíduo por tentativa de roubo. Na sequência também das ações da Polícia Militar, destacamos aí a prisão de dois indivíduos por embriaguez, indivíduos que se envolveram em acidentes de trânsito na região, acidentes bem graves, né, mas os condutores envolvidos foram detidos. Ainda nessa questão dos acidentes de trânsito, né, gostaríamos de reforçar essa questão da não utilização do veículo após o consumo de álcool, né. Tivemos acidentes graves aí nesses finais de semana que passaram, então é importante as pessoas terem essa consciência. Ressaltamos aí também que houve uma situação de tentativa de homicídio, né, no município de Medianeira, onde dois indivíduos foram detidos pelas equipes da Polícia Militar. Esses indivíduos foram reconhecidos aí através de filmagens, de câmeras, né. Então foram apresentados à delegacia onde tiveram aí a prisão em flagrante. No total das ações, então, desta última semana, foram 15 prisões realizadas pela Polícia Militar e ainda mais uma apreensão de um menor. Também aí algumas apreensões de caixas de cigarro, 10 caixas de cigarro recuperadas pela Rotam juntamente com o veículo, né, que já notificamos aí que foi recuperado. Ainda na questão de trânsito, né, então foram 41 notificações e 7 veículos apreendidos. Também tivemos termos circunstanciados, né, por poste entorpecente, que foram 4, e situações aí de direção perigosa e descumprimento de medidas sanitárias.